A gente sabe que não existe uma fórmula mágica para emagrecer, mas a gente também sabe que aliando a prática de exercícios físicos com uma alimentação saudável e equilibrada, é possível chegar lá. E uma das chaves para perder peso é saber preparar cardápios para as refeições com alimentos que promovam o emagrecimento. Hoje nós vamos falar sobre a combinação de dois ingredientes saudáveis para a alimentação e descobrir se a receita de suco de berinjela com laranja emagrece de verdade. A berinjela é um alimento bastante nutritivo, contém uma boa quantidade de fibras, proteínas e potássio e possui um número baixo de calorias. Isso auxilia a promover uma sensação de saciedade no corpo com um consumo calórico não tão alto e evita que o apetite seja muito grande ao longo do dia. Assim como a berinjela, a laranja também é uma fruta bastante nutritiva e serve de fonte de alimentos importantes para o corpo humano, como fibras, cálcio, magnésio e vitamina C. A laranja ainda contribui para que o corpo se sinta satisfeito e que a pessoa não precise consumir mais calorias no decorrer do dia. Entretanto, da mesma maneira que acontece com a berinjela, não dá para confiar simplesmente no alimento da laranja para perder peso. É preciso aliar a fruta a uma alimentação equilibrada para alcançar esse objetivo. E a receita é bem simples. No liquidificador, coloque 100 gramas de berinjela com casca, 50 ml de água e deixe bater por 2 minutos. Gelo a gosto e adicione 230 ml de suco de laranja. E é só misturar e está pronto. É uma delícia e você pode consumir esse suco 30 minutos antes de cada refeição. E você, já tomou e acha que o suco de berinjela com laranja emagrece? Quais foram os seus resultados? Tem alguma receita especial para compartilhar? Comente abaixo! Muito obrigada, super beijos e até o próximo vídeo!